Bem-vindo a Informativo Defesa News. Não esqueça de ajudar o canal, assine e deixe seu like. Seu apoio é fundamental. Parceria da empresa sul-africana leva a tecnologia da brasileira Altavi ao exterior. A empresa brasileira Altavi S.A., em parceria com a empresa sul-africana astronautica africana, foram responsáveis por implementar soluções de monitoramento inteligente para grandes áreas em mercados internacionais. Saiu o edital do concurso da aeronáutica com 242 vagas para o curso de formação de sargentos. Do total de vagas, 198 são para ampla concorrência e 44 reservadas para candidatos autodeclarados negros. O curso de formação será realizado na Escola de Especialista de Aeronáutica, a EAR. É inédita cooperação internacional. Marinha e Polícia Federal interceptaram embarcação carregada com cocaína. Neste domingo, 14 de fevereiro, a Marinha do Brasil e a Polícia Federal interceptaram e apreenderam embarcação carregada com cocaína em águas jurisdicionais brasileiras. A interceptação foi realizada pelo navio-patrulho oceânico Araguari, a cerca de 270 km da costa de Recife, Pernambuco. A inédita operação foi realizada com ampla coordenação internacional, autoridades portuguesas, americana e do Reino Unido, permitindo a identificação de grande quantidade de entorpecentes em um veleiro catamarã que teria a partir do Brasil com destino à Europa. A Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança poderá certificar produtos controlados a partir de 2021. A entidade passou pela validação da primeira remessa de documentos para tornar-se um organismo de certificação de produtos e a previsão é que todas as etapas sejam concluídas até maio deste ano. Missão cumprida com sucesso. Essa é a avaliação da primeira participação do KC-390 milênio da Força Aérea Brasileira em um exercício operacional internacional. As conquistas inéditas do KC-390 aconteceram em Lusiana, nos Estados Unidos. O treinamento em conjunto com o Exército Americano, Exército Brasileiro e a Força Aérea Americana teve entre os objetivos a preparação de militares e tripulantes para missões de emprego em operações aeroterrestres. A participação do KC-390 em treinamento é fundamental para o aprimoramento da utilização da aeronave. A capacidade operacional e atuação do KC-390 são obtidas mediante o acúmulo de serviço de experiência em exercícios conjuntos, o que também possibilita o envolvimento doutrinário para a utilização segura da aeronave. As informações são do Centro de Comunicação Social da Aeronáutica. Estamos nas redes sociais como Defesa News Oficial. Tudo junto! Não esqueça de participar da nossa rede, onde a informação está disponível de uma forma objetiva e acessível. Divulgue, compartilhe. Vamos levar a informação para quem gosta e para quem precisa. Lembrando que este informativo estará disponível em podcast nas melhores plataformas. Até o próximo Informativo Defesa News. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho